Música Após 36 anos a atriz global foi demitida da Rede Globo Sim, mais uma estrela da Globo acaba de perder o contrato com o canal Isso tudo após 36 anos acumulando papéis nas tramas da líder de audiência que é a Rede Globo E estamos falando da atriz Patricia Pilar que não teve seu contrato renovado, tá pessoal? Em alguns períodos ela trabalhou contratada permanentemente e em outros por obra Só que dessa vez o contrato foi encerrado após 36 anos, não teve renovação, tá? E basicamente é isso Muitas outras pessoas famosas, tanto atriz como ator, como também apresentador, jornalista Foi demitido também Muitas pessoas estão alegando que a Globo está falindo E aí, diante disso tudo, o que é que vocês que estão vendo e ouvindo essa notícia acham? Comentem aí, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima Música 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 Música